Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Faltam três minutos Faltam três minutos Vamos descansar agora Solta três, está tomando anjo Atenção aí do irmão Manda conta da boca Manda conta da boca Manda conta da boca Fala pra justiça Vamos, vamos, vamos! Não, 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 não! Que te mata, que te mata! Boa! 2 minutos. Já tem 2 minutos! Obrigado, João. 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 Obrigado, João.